Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo para o canal. Hoje estou bem acompanhada. Uma amiga brasileira, ai que legal. A Kaira, conheci ela num grupo de brasileiras em Cracóvia. Viramos amigas já, temos afinidade e hoje saímos para dar uma voltinha para fazer o que mesmo, Kaira? Para a gente poder ver alguns grafites pelas ruas de Cracóvia, mais especificamente no bairro de Cajmieje. Isso aí. Brasileira, como eu já falei. Brasileira. Da onde? De Minas, BH. Só tem mineiro nos meus vídeos, já viram, né? Só mineiro. O que tem de mineiro e curitibano aqui, paulista também. É o que eu mais vi até agora. E é isso, me conta um pouquinho o que você faz aqui. Quer dizer, eu já sei, né? Conta, divulga, aproveita, amiga, olha o meio. Então, aqui eu faço parte de um grupo de dança que chama Sambaché. A gente representa a cultura brasileira aqui em Cracóvia. Então, a gente faz alguns shows por Cracóvia de Samba, Funk e Axé. E agora, comecei as minhas aulas de dança também de Axé, Funk, mais voltado para esse lado das músicas brasileiras, lá no Por Fiesta Club. Ai, meninas de Cracóvia que querem dançar, aprender a dançar, tipo, no meu caso, assim, que não sei muita coisa. A gente já está conversando. Serão muito bem-vindas. Fica o convite. E aí, vamos lá conhecer um pouquinho desse bairro que tem uma história muito bacana. Postei algumas coisas essa semana no Face, mas hoje nós vamos ver o lado colorido. Todo mundo colorido, a gente acordou cedo para filmar, né? Mas é isso aí. Vem com a gente. Vem com a gente. E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.